Vamos lá então, virou notícia, Lula segue orientação médica e cancela a viagem à China. No Poder 360, por Mariana Halbert, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, decidiu cancelar a viagem para a China. De acordo com o Palácio do Planalto, as autoridades chinesas já foram informadas. Foi comunicado também o desejo de remarcar a visita em uma nova data. Já foi descartada a possibilidade de o vice-presidente Geraldo Alckmin substituir o petista. Temos aí a matéria e manda a braba, Fausto. Oi, Tanulio, oi, Fausto. Opa, agora foi, vai lá. Então, a ida do Lula para a China está inserida num contexto de uma ideia que foi muito vendida nesses primeiros 100 dias de governo, de que o Brasil voltou ao mundo. Todo mundo viu que, nos últimos anos, no governo do Jair Bolsonaro, o Brasil teve uma postura muito distante da comunidade internacional. Isso estava claro. Então, acho que, como o PT realmente tem sempre um talento mesmo, vamos reconhecer, para a gestão de marcas. O PT é uma estrutura que gosta de trabalhar marcas na política. Então, criou mais essa marca, no Brasil voltou e começou a vender essa marca para o resto do mundo. Então, dizendo, estamos comunicando, é um trabalho de comunicação muito bem feito. O Brasil voltou à arena mundial, o Brasil agora quer ser de novo o ator relevante, o Brasil quer participar das decisões, etc. Bom, antes de entrar no conteúdo político, eu queria dizer o seguinte, o mundo ao qual o Brasil afirmou que tinha voltado, não é mais aquele mundo, compreendeu, Tamir, que se apresentava quando o Brasil foi governado pelo PT pela primeira vez. Aliás, não é mais, não. Ele mudou radicalmente. Ele mudou radicalmente. Esses dias eu estava vendo que o Tiago veio aqui na live e conversou com a gente, mostrou alguns dados que são realmente impressionantes da época do primeiro governo Lula, que a quantidade de infraestrutura que a China estava fazendo na época, que demandou commodities de uma forma absurda. Ele, inclusive, mostrou um gráfico que me impressionou muito, que parece que em três anos a China fez, acho que 38 Brasílias, 38 cidades com 3 milhões de habitantes, cara. Olha que loucura. E isso demandou muito commodities do Brasil, muito material, matéria-prima, né? Sim, é isso mesmo. Esse é um dos aspectos, por exemplo. A China decidiu não crescer ao mesmo ritmo que crescia naquele momento. Agora, tem outros aspectos ainda mais profundos, Tamir, que vão no sentido do seguinte. Hoje, não tem mais essa possibilidade do Brasil pleitear um jogo fácil na Arena Mundial. Qual era o jogo do Brasil? O Brasil defendia o multilateralismo, o Brasil organizava os países periféricos no G20, todo mundo ouvia o que o Lula falava, porque o Lula ainda era uma novidade. O Brasil tinha algo a apresentar em termos de resultados internos, no sentido das bolsas e tudo mais, Bolsa Família, Programa Fome Zero, mas nada disso mais é novidade. E o mundo estava em processo ainda de diálogo. Aquilo que nós chamávamos até então de globalização vinha acontecendo no ritmo ainda conforme o planejado pelos organismos multilaterais do Ocidente, o FMI, o Banco Mundial. Só que isso acabou. O mundo que nós temos agora é um mundo em que a China se coloca com pretensões de superpotência, querendo, naturalmente, tomar o lugar dos Estados Unidos na ordem mundial, liderar o restante do mundo, se não o mundo. E, por outro lado, você tem os Estados Unidos em crise, com dependência tecnológica, desorganização econômica interna, um problema muito sério para resolver. Se não fosse a emissão de dólar permanente que eles fazem, já estariam com sérios problemas. Uma União Europeia absolutamente descabeçada, não sabe para onde vai, diante da formação de um novo bloco que está exatamente no momento que está beligerante, por um lado, quer dizer, tem a guerra da Rússia com a Ucrânia agora, mas que pode virar uma guerra no leste europeu. E a China tomando esse fato como seu, vamos dizer assim, seu marco de orientação para as atitudes imediatas no conflito que é da China com os Estados Unidos. Ou seja, aquela ideia de que, não, vamos organizar um acordo de livre comércio, vamos intensificar as cadeias internacionais de valor, vamos fazer os países trocarem mais as suas empresas, vamos vender comida para o mundo, porque o mundo comprando nossa comida, como o próprio Lula falou na época, o mundo comprando as nossas sojas, o nosso milho, etc., vai nos garantir acesso à tecnologia e vai nos garantir para sempre uma enxurrada de dólares, etc., etc. Isso tudo foram ilusões que serviram àquele momento e já não servem mais. Então, essa questão da viagem à China, ela precisa ser encarada dentro deste novo contexto. E o que mais me está dando, vamos dizer, um certo arrepio, é perceber que a galera do governo não está encarando este contexto. Porque, veja só você, agora mesmo o Brasil está todo lamentoso porque a União Europeia, quem está lendo o contexto atual, sabe que isso ia acontecer. Criando dificuldades para a assinatura de um acordo de livre comércio. Aí eu até coloquei na rede social outro dia, eu falei, olha, é o certo acontecendo por linhas tortas. Porque, no fundo, não era para o Brasil querer acordo de livre comércio com a União Europeia, coisa nenhuma, porque o acordo é uma bosta para o Brasil. Mas, agora o governo está lamentando que não vai ter acordo com a União Europeia de livre comércio. O governo está lamentando porque os Estados Unidos, no fundo, falaram que para eles não interessa a sobrevivência da Amazônia. É, não interessa. É tudo jogo de cena para manter interesses geopolíticos. Esse é o mundo. Só que acontece que, naquela época, ele era assim, mas todo mundo botava cortina de fumaça, botava máscara. Agora, não. Agora, tudo ficou desnudado. Então, a Europa está cuidando dos seus interesses regionais e dos seus interesses nacionais. Os Estados Unidos estão cuidando dos seus interesses nacionais. A China está cuidando do seu interesse nacional porque nunca deixou de cuidar. E isso ficou claro. E, de repente, está o governo brasileiro andando pelo mundo, anunciando um Brasil que voltou como se houvesse aquela arena que esse Brasil que voltou está querendo disputar. Não existe mais. Aquela arena da cooperação internacional, isso acabou, mudou. Agora o mundo voltou a ser aquilo que era no início do século XX. Olha, nós somos, sim, nações com interesses conflitantes e vamos disputar esses interesses. Então, ou o Brasil toma conta disso, se dá conta e vai para a arena internacional sabendo disso, ou então realmente vai ficar um país deslocado. Não é questão de se estar isolado ou se para a internacional ou não ser aceito por causa do seu mal comportamento, etc, etc. Não. É simplesmente não fazer sentido na discussão internacional. Então, o que o Brasil deveria estar pensando agora? A principal política internacional do Brasil, nesse momento, é a defesa do interesse brasileiro. Esse é o jogo que o mundo está jogando. E defender o interesse brasileiro, nesse momento, significa, por exemplo, dizer para as empresas financeiras internacionais que não poderão mais fazer o que sempre fizeram no Brasil nos últimos 40 anos. A política internacional brasileira tem que ser uma política de estabelecimento de controle de entrada de capitais e de saída. Tem que ser uma política de restrição dos investimentos internacionais em áreas sensíveis como petróleo, infraestrutura, energia elétrica, etc. E não de abertura. E deixa eu perguntar uma coisa. Muita gente tem uma dúvida que é assim. Porque você acha que a China quer ter uma relação com os outros países mais afável? Porque os Estados Unidos têm uma relação bem conflituosa. Direto eles estão por aí levando democracia no país dos outros, com um monte de arma, um monte de bomba. E você acha que a China quer uma cooperação de uma forma mais afável, de uma forma mais tranquila, ou não? Isso aí é só uma retórica. Eu acho que pode ser dentro de um prazo histórico muito curto. Eu acho que, na realidade, eu não sou tão otimista em relação aos chineses como alguns amigos meus são. Eu acho que eles dão um grande exemplo de defesa do interesse nacional, de planejamento econômico. Não há dúvida com relação a essas coisas. Eu acho que a China estabelece, como se fala aí na linguagem das discussões diplomáticas e econômicas, um benchmark. Ela coloca um paradigma, um novo paradigma, do que pode ser um desenvolvimento. O que é que pode ser um desenvolvimento nacional de um país continental, com uma população muito grande, etc., etc. A China coloca um bom paradigma sobre o que pode ser isso. Agora, onde vai dar isso se a China, por exemplo, comprando terras na África como comprou, financiando obras de infraestrutura em todos os lugares como financiou, colocando suas empresas em todos os lugares, no Brasil inclusive, na América do Sul inteira também, querendo, na realidade, associar países dentro do seu bloco de influência como ela quer fazer, o que garante que mais adiante também isso não pode se tornar uma nova forma de imperialismo? Isso pode se tornar uma nova forma de imperialismo. Agora, existe uma esperança, existe uma esperança de que isso se transforme, que eu compartilho também essa esperança, eu gostaria que fosse assim, que se transforme numa nova ordem mundial multipolar, em que o direito internacional ao desenvolvimento e às soberanias nacionais seja respeitado. Vai acontecer? Não temos bola de cristal, meu amigo, a história vai dizer. O seguro morreu de velho, né? É bom não ficar esperando dos outros fazer a nossa parte, né?